Eucaristia, o pão da vida, já nas lojas em DVD. Olá meu irmão, olá minha irmã, você precisa da força de Deus na sua vida? Convido você nessa semana a rezar comigo o Rosário dos Arcanjos, pedindo a intercessão de São Gabriel, o anjo que veio anunciar a Maria. De segunda a sexta estaremos juntos meditando os mistérios do terço a São Gabriel. Espero você, Deus abençoe, você e sua família. Amém.